Foi no brega que eu me apaixonei por ela Me ajude aí seu cafetão Essa quenga roubou meu coração Índio Divulgações, JR Divulgações, Pica Pau CDs, Baradavid CDs, Risadinha CDs Maradilha, Cachu, Sergipe, Histório e Lima Logo eu, o pregador Logo eu que nunca se apaixonou Fui pro brega me divertir Lá eu conheci a Cris Que vacilo o bregador se apaixonou Pela queiga do brega da Zona Sul Foi no brega que eu me apaixonei por ela Me ajude aí seu cafetão Essa quenga roubou meu coração Foi no brega que eu me apaixonei por ela Me ajude aí seu cafetão Essa quenga roubou meu coração Logo eu, o pregador Logo eu que nunca se apaixonou Fui pro brega me divertir Lá eu conheci a Cris Que vacilo o bregador se apaixonou Pela queiga do brega da Zona Sul Foi no brega que eu me apaixonei por ela Me ajude aí seu cafetão Essa quenga roubou meu coração Foi no brega que eu me apaixonei por ela Me ajude aí seu cafetão Essa quenga roubou meu coração Alô, Vinícius Baixinho Valmir Produções Bruninho Guita Alex Iluminação Minha galera de Piaçapu Sul Marcando presença aqui Obrigado, meu irmão Tamo junto Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas faltas se escassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas faltas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Ronald Produções de Pão de Açúcar Lagoas Tô chegando aí meu irmão Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas faltas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas sacas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Inscreva-se no canal Paulinho CDs Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que eu vou querer uma dama Nota seis Se a minha é nota dez Toma cuidado aí Seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Deixa ela voar pra cama de outro Se é louco Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que eu vou querer uma dama nota seis Se a minha é nota dez Toma cuidado aí Seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Deixa ela voar pra cama de outro Se é louco Alguns prints foram vazados na internet do celular da... A imprensa divulga prints que mostram conversas... Celular é hackeado e vaza conversa na internet... Será que os prints divulgados na internet comprovam uma relação entre... Willa Lima Cargigante Cargigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição não Não foi traição E os prints não Só a parte da nossa paixão Não foi traição não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição não Não foi traição Não foi traição bebê Eu posso provar Não foi traição bebê De amigo a ficante Eu sou seu ambro amante Confidencial em off total Cargigante Cargigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição não Não foi traição Aô, Ilen Lima Tamo junto A musa dos paredões Valeu, minha parceira Taira Raíssa Por conta dessa música comigo Comigo era só muvuca Com ele é só camarote Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Jurubeba Produções Jurubeba Produções de São Paulo Era Márcio Produções de Alagoas Francisco Cedês Xande Produções Merda do Piauí Paulinho Cedês O melhor da música Você encontra aqui Você encontra aqui E aí Márcio